Oi, gente! Tudo bom com vocês? Já estou aqui maquiadíssima, porque o vídeo de hoje vai ser diferente. Se você perdeu o vídeo dessa maquiagem, eu vou deixar aqui no card. É o vídeo onde eu usei os produtos que vocês escolheram na live, que rolou lá no Instagram. Tá muito especial esse vídeo, sério, assistam depois, porque vocês arrasaram nas escolhas. E bom, o vídeo de hoje é basicamente uma tag que tá rolando lá fora. Foi uma youtuber gringa que criou esse vídeo e várias começaram a fazer, eu achei demais. Porque eu vou mostrar pra vocês uma coleção de maquiagem que eu teria caso eu não fosse youtuber, caso eu não fosse blogueira, influenciadora. E eu achei demais a ideia desse vídeo, porque é basicamente indicando os produtos que eu não viveria sem. E aí eu resolvi fazer essa versão de produtos nacionais, de produtos baratinhos, de fácil acesso, sabe? E se vocês gostarem muito desse tema, desse vídeo, se vocês clicarem muito no gostei, se vocês comentarem muito, eu posso fazer uma versão de coleção de maquiagem importada que eu teria caso eu não fosse uma youtuber, influenciadora, blogueira. O que vocês acharam? Bom, tô muito ansiosa pra começar a compartilhar tudo e bora pro vídeo. Bom, antes de começar a minha coleção de maquiagem, eu resolvi mostrar alguns produtos pra cabelo. Que assim, se resolvessem me tirar tudo e eu tivesse que escolher só um produto de cada categoria, aí eu separei aqui também pra mostrar pra vocês, porque envolve tudo beleza, né? Amei! Foi difícil também, hein? Cabelo também foi difícil, mas vamos lá. Se eu tivesse que escolher apenas um shampoo e um funcionador, o que eu escolheria, gente? Qual que é o palpite de vocês? Comenta aí embaixo. Foi difícil, mas tendo que escolher só um, eu escolho o meu liso micelar shampoo e condicionador. O que que acontece? Depois que eu parei de descolorir o meu cabelo, que ele voltou a ser saudável, né? Ele fica um pouco mais oleoso na raiz, ó. Tipo, agora já tá na hora de lavar, ele já tá bem oleoso. Porque, né? O cabelo já não tem mais química, ele tá 100% natural. E o shampoo, meu liso micelar, ele limpa muito bem o cabelo. Por isso que eu gosto tanto dele. E o condicionador devolve a hidratação que precisa, sabe? Então, essa é a minha dupla queridinha do coração. Se eu tivesse que escolher um creme pra pentear, eu escolheria o Hidra Ceramidas. Porque ele é muito cheiroso. Ele protege o cabelo, hidrata, nutre. Então, eu gosto de passar depois do banho pra desembarassar um pouco o cabelo. Até mesmo quando eu ia, né? Pra praia, piscina. Eu levava junto pra manter ele hidratado. Mas eu tenho fé que tudo isso vai passar. E vou voltar a usar também nessas ocasiões. Mas esse daqui é o meu escolhido. Aí, assim... Esse daqui não podia ficar de fora também, porque eu amo muito. Principalmente quando eu saía de casa. E aí, dava aquela armada no cabelo, frizz e tudo mais. Eu usava o Bye Bye Frizz. De meu liso demais. Isso daqui é um produto que eu uso bem pouquinho no cabelo seco. Espalho nas mãos e passo em todo o cabelo pra baixar o frizz. Pra tirar o frizz. Ele é perfeito. Maravilhoso. Incrível. Perfeito. Zero defeitos. E um produto pra proteger o cabelo, assim, de calor. Tipo, de secador, chapinha, modelador. E ao mesmo tempo, pra prolongar o efeito do modelador. Eu escolho esse daqui. Que é o spray texturizador de meu liso ondulado. Ele é incrível. Eu gosto de usar tanto antes de secar. Pra, né? Proteger. Porque ele é protetor térmico também. Quanto depois de fazer as ondas no cabelo. Pra prolongar o efeito, né? Do modelador. Então, assim, são os meus queridinhos. Que se eu não fosse, por exemplo, embaixadora da Salon Line. Eu ia pegar pra mim. Assim, tipo, esses eu não vivo sem. Tô impactada. Bom, vamos pras makes. Então, eu vou mostrar pra vocês na ordem que eu gosto de usar os produtos. Pode ser, então? Começando pelo primer. O primer, digamos que é um amor recente. Um caso recente de amor. É o primer da Miss Larry. É o L Pro Primer Facial. E desde o dia que eles me mandaram que eu usei pela primeira vez naquele vídeo testando recebidos. Será que ele já foi ao ar? Não sei. Mas eu usei mais vezes depois. Eu tô apaixonada. Ele tem um efeito siliconado do jeito que eu gosto. Deixa a pele lisinha. Perfeita pra receber a base. Eu tô gostando bastante. E por ser um produto de fácil acesso, baratinho. Eu fiz questão de trazer pra vocês. Porque realmente ele é muito bom e prolonga o efeito da maquiagem. Então, esse daqui é o meu primer escolhido. Base. Gente, como foi difícil escolher a base. Ih, ih... Eu escolhi uma base... Digamos que a base nacional que eu mais tô usando no momento. Que eu realmente gosto muito. Que é a Fills da Ruby Rose. Tem várias. De várias marcas que eu uso, que eu amo, que eu indico. Mas assim, se eu tivesse que escolher só uma nesse momento. Eu escolheria a Fills da Ruby Rose. Porque ela tem uma cobertura muito boa. Uma cobertura média. Dá pra construir camadas. Eu consigo fazer o meu reboquinho com ela. Não fica aquela aparência de pele seca. Ou pele pesada. Fica bonito. Então, eu escolhi essa daqui. A minha cor que eu sempre uso é a Bem Casado 40. Corretivo. Quero ver quem acerta. Quem aí é do bonde da Jana? Comenta qual seria o corretivo que eu escolheria. Hum? Hum? Comenta. Quero saber... Quero ver quem acertou. Quem falou o corretivo líquido da Avon? Acertou! Gente! Como eu amo esse corretivo. Sem dúvidas dos corretivos baratinhos e nacionais. Esse daqui é o meu favorito. Eu uso a cor bege claro. Ele é perfeito. Ele dá uma cobertura muito bonita. Ele não pesa. Ele é leve. E ao mesmo tempo, dá uma cobertura muito bacana. E ele também não é aquele corretivo pesado. Que fica acumulando e formando vinco, sabe? É leve, fica sequinho, sem craquelar. Ah, eu não sei explicar. Pra mim, ele é perfeito. E é o meu favorito. Contorno bronzer. O que eu escolheria? De marcas nacionais, acessíveis, pra sim, ser meio da minha coleção. Seria este aqui, da Bruna Tavares. Na cor Taupe Chic. Pra mim, ele é perfeito. Ele é um contorno mais acinzentado. Do jeito que eu gosto. Do tom que eu gosto. Ele é muito bonito. Ele esfuma muito fácil. Ele é perfeito. Tem uma pigmentação boa. Uma ótima durabilidade também. Então, com certeza, seria este aqui. Blush. Blush, gente. É um amor recente também. Porque eu descobri essa cor faz pouco tempo. Mas eu tô apaixonada. Pouco tempo, tipo assim. Faz uns dois meses. É muito perfeita. É muito perfeita essa cor. É o blush da Avon. A Avon tem várias cores de blush. Mas a cor pêssego não tá escrito. Ele é perfeito. É um blush mais cintilante. Vocês sabem que eu gosto de blush cintilante. E ele é um tonzinho de coral muito bonito. Fica muito lindo na pele. Conforme você vira. Conforme bate a luz e você vira. Dá, assim, um ar de pele de rica, sabe? É perfeito. Perfeito, perfeito. Assim, sem mais comentários. Apenas testem. Apenas comprem. Porque ele é tudo. Bom, de pó. Pó facial. Se eu tivesse que escolher só um desses nacionais, eu escolheria o pó solto da Bruna Malheiros. E tanto faz. Esse daqui que eu peguei é o da área dos olhos. Mas o outro também é perfeito. O pó dela é sensacional. Ele é fininho. Ele não estoura no flash. Ele é perfeito mesmo. Apaixonada estou. Esse daqui que eu uso é na cor light. Mas a Bruna Malheiros arrasou na escolha desse pó. Ele é sensacional mesmo. O da área dos olhos, ele é ainda mais fininho. Pra justamente deixar super natural. Essa parte aqui onde a gente concentra mais pó. E é perfeito. Eu amo, amo muito. Para sobrancelha, eu acho que também tá fácil, né? Comenta aí. Quem é do bonde da Jana sabe que produto pra sobrancelha eu escolheria pra esse kit. E aí, já comentou? Quero saber. Comentou já? Não obedece você, não obedece o pai. Bom, o que eu escolheria é o gel para sobrancelhas da Vizela. É a pastinha, né? A minha, assim, ó. Já tá velhinha, já tá dura, já quase. Mas ainda dá pra usar. Eu uso a cor marrom médio. Não, marrom claro, desculpa. E é perfeito, assim, eu gosto muito porque é exatamente do tom da minha sobrancelha. Eu tô usando agora nesse momento, inclusive. É exatamente do tom, sabe? Então isso facilita muito e faz com que eu queira usar sempre. Eu gosto bastante, é fácil de usar também, de esfumar, enfim, perfeito, zero defeitos. Tudo, tudo. Ai, gente, agora a paleta de sombra, né? Não foi tão difícil escolher porque as minhas paletas favoritas são importadas. Mas tem várias nacionais que são muito boas. Mas, assim, das últimas que eu testei, que eu usei, tem uma em especial que, assim, é tudo. Que é a Soft Nude da Ruby Rose. É uma super inspiração, quase, quase que uma cópia da nude da Huda Beauty. A Ruby Rose, pior, digamos que na cara dura, as cores, toda a composição da paleta. Mas é que eles mudaram um pouco mais e tudo ok. Tem um vídeo meu comparando essa paleta com a nude da Ruby Rose. Eu vou deixar o link aqui no card. Vale muito a pena assistir porque vocês vão conseguir comparar e ver a diferença. É realmente impressionante a qualidade dessa paleta da Ruby Rose. E, assim, são meus tons de sombra favoritos. Caso eu não fosse uma youtuber, eu, com certeza, usaria muito esses tons pro dia a dia, pra balada, pra ir trabalhar, pra qualquer coisa, porque ela é perfeita. Então, se eu tivesse que escolher uma paleta, sim, seria essa aqui. Aí, agora, vem delineador, né? Delineador. O que vocês acham que eu escolheria? Porque meu favorito da vida é o da MAC. Mas ele não entra aqui nessa categoria de produtos baratinhos, nacionais e acessíveis que eu tô fazendo pra vocês. Mas, 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 porém, entretanto, todavia, tem um delineador nacional de uma marca que vende em revista. Que é muito bom. Já falei aqui no canal. E que eu escolheria essa caneta. É uma caneta, já falei, né? Essa caneta delineadora. Que é da Eudora. Eudora Glam. Da linha Glam deles. É perfeita. É, tipo, extremamente pigmentada. Assim, não é o mesmo tipo de aplicador da caneta da MAC, que eu sou alucinada, apaixonada. Mas é muito bom. É tão bom quanto. É um preto bem intenso. Não deixa na mão quando você vai fazer os riscos. Eu realmente gosto muito dessa caneta. Então, essa aqui é a grande escolhida. Bom, lápis eu não cheguei a escolher nenhum. Porque não faz falta pra mim, sabe? Eu até passei nessa make. Mas foi porque vocês escolheram fazer a maquiagem com lápis. Mas não é uma coisa que me faz falta. Aí já vamos pra máscara de cílios. A máscara de cílios que eu escolheria é uma, assim, que dá um resultado muito bom. Com pouco esforço, sabe? É disso que eu gosto. E dá volume. Porque entre, sei lá, alongar, curvar e dar volume. O que eu mais amo é dar volume. Mas ele também alonga, também curva. Então, ele meio que faz tudo. É muito incrível e é muito acessível. Que é a Genius da Avon. Eu amo essa máscara. A Avon, inclusive, já me chamou várias vezes pra falar sobre essa máscara. De tanto que eu falo pra vocês. Porque eu realmente gosto. Eu realmente amo e uso. E indico muito de coração. Então, essa daqui é a minha escolhida. Minha queridinha. Iluminador. O iluminador que eu vou indicar pra vocês. Que é o que eu, né, separaria aqui pra minha coleção de maquiagens. É um que eu descobri faz pouco tempo. Porque eu gravei um vídeo comprando maquiagens e tal. Descobri e fiquei alucinada, apaixonada. Ele é perfeito. É o que eu tô usando hoje. É o iluminador da Mari Maria. Esse potinho que é incrível, assim. É muito amor em forma de um potinho. É a cor Estela. É perfeito. Com um pouquinho de produto que você pega. Já dá um brilho muito bonito. É um brilho que você pode deixar ele mais discreto. Mais clarinho. Mas se você quiser uma coisa mais intensa. Você também vai conseguir fazer com pouco produto. Porque o pouco que você pega, ele já ilumina bastante. É perfeito mesmo. Eu gosto de iluminar tanto nos pontos aqui do rosto. Quanto no cantinho interno. Quanto abaixo da sobrancelha. Ele serve pra tudo isso. Ele não adiciona cor, que é um problema que eu não gosto. Tipo, em iluminadores. Quando, por exemplo, eles são muito dourados. Adiciona muita cor pra mim, que sou muito branca. Então, esse daqui, assim. Nessa cor, na cor Estela. É realmente muito perfeito. E aí, depois do iluminador, só tem batom, né? Batom é difícil. Caramba, como é difícil. Porque tem muitos. Ai, que vida difícil. E não tem nenhum específico que seja um grande caso de amor. Eu tinha o rosa queimado da Avon. Quem lembra? Sim, desde o início da minha vida na internet, eu sempre falei do rosa queimado da Avon. Eu parei de usar ele um pouco. Não sei se porque ele é cremoso. Enfim, não me importo com isso. Mas eu acho que talvez porque, tipo, já deu, né? Mas o rosa queimado da Avon é perfeito. E é um caso de amor antigo. Mas eu vou... Eu trouxe dois, tá? Isso porque são duas categorias diferentes de batom. Um é um batom e o outro é um lip tint. De batom, eu real, tipo assim, não é o que eu mais amo na vida. Mas dos últimos que foram lançados, é o meu tipo de textura favorita. Que é o Color Comfort da quem disse Berenice. Eles lançaram três cores. E é uma textura como se fosse os batons coreanos. Que ele é levemente aveludado. Ele fica um mate confortável. É muito bonito. O aplicador dele é de esponjinha assim, ó. Então dá tanto pra fazer uma boca perfeita. Quanto deixar ela mais esfumadinha. Que é o que eu tenho gostado de usar mais. Então esse daqui, esse daqui é a cor Roselê. E de tint, eu escolhi o BT Tint da Bruna Tavares. Porque ele... Eu sinto que ele deixa os lábios hidratados. Além de dar a corzinha do tint, né? Ele também parece que devolve a hidratação pros lábios. Então eu gosto bastante. Esse que eu gosto muito é na cor Alice. E é isso, gente. Basicamente é isso. Ah, tem um produto que eu não escolhi. Que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que é o spray fixador. Tipo um Fix Plus da MAC. Só que na versão, né? Tipo, nacional, baratinha. É o Fix Glow da Bruna Malheiros. Ele tem um glow all. Vocês conseguem ver? Ele é perfeito. Eu tenho as três cores dela. Se eu não me engano, um é dourado. O outro é gold. Tipo, rose gold, que é esse. Tem mais um que eu não lembro qual que é. Tipo, talvez um cobre. Não lembro direito. Mas esse daqui, na cor Rosé. Ele é perfeito, gente. Ele é maravilhoso. Fixa super a maquiagem. Além de tudo, dá um glowzinho que eu amo. E que tá super em alta. Então, com certeza, esse daqui seria a escolha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, de todos esses itens que eu falei pra vocês. Se tem algum que você também colocaria na sua lista de desejo pro seu kit de maquiagem. Se tem algum que você já tenha e que você ama. Ou se você trocaria algum. Comenta. Eu quero muito saber. Eu vou ficar de olho. Porque vocês sabem que produtos, assim, maquiagens em geral, é um assunto que eu amo demais. Eu amo conversar sobre isso. Então, comentem que eu vou ficar de olho respondendo os comentários de vocês. Beleza? E comentem também se vocês querem a segunda versão de produtos gringos importados. E não vende no Brasil, meninas. Beleza? Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau!